Nacional TV, bárbaro demais, uma super ideia. Gabriel, gente finíssima, olha, é um trabalho feito com muita honestidade e tem muita credibilidade. Aqui você compra, vende, troca, financiado em até oito vezes. Não tem jeito de você não fazer um bom negócio, né, Gabriel? Também todos os cartões de crédito, mas nós estamos divertendo a promoção. Nós queremos comprar o que você tem aí, funcionando ou com defeito. Tem coisa pra vender? Tem, né? Tenho certeza que você tem ou um som, ou um vídeo, ou um videogame de última geração, ou uma TV, micro-ondas. Isso, dá uma olhadinha no que você tem, liga pra gente. Nós mandamos buscar no local, já fazemos avaliação por telefone e o mais importante, pagando sempre em dinheiro. Unidades, grandes quantidades. Se você tá semi-novo o aparelho, mas quer fazer um dinheiro rápido, liga pra gente, vende que nós vamos buscar aí. Olha, mó mó dominha, hein? Liga, fala, eu tenho um negócio assim assado e fala, olha, eu avalie mais ou menos o santo. Vai alguém na sua casa, cadenciado, bonitinho. Retira, você não precisa nem carregar, você fica assim olhando, ó. Paga em dinheiro e você tá com a grana que você precisava no seu bolso. Isso se for só pra você vender. Se quiser trocar, traz o seu aparelho aqui na nossa TV, dá uma avaliação legal por ele. Pode trocar pelo nosso usado ou pelo nosso novo. Facilita o pagamento em oito vezes ou qualquer cartão de câmbio. Gente, muito legal. Só que você faz, pega papelzinho, lapisinho, anota esse telefone. 630789, 2732841, 9142074, 2152088, e o fax 2748821, Rua Silva Bueno, 1225 Nipiranga. Não perca, deixa anotado, você pode mudar de ideia amanhã, de repente você precisa de uma graninha. Você não vem passear aqui, viu, Cris, porque nós somos o shopping center dos aparelhos usados. É isso mesmo, é super legal. Vem com a turma toda, fica olhando, olha, é um arraso. Então, certeza que se você ainda não veio, você vai virar fã na canal TV.